O Jornal das Oficinas de Julho já chegou ao mercado e está mais moderno. Com o novo formato, melhor impressão, novo papel e novo layout, o jornal está mais atreente e fácil de ler. Este novo Jornal das Oficinas reflete uma aposta gráfica e editorial orientada para o futuro, numa altura em que o título se prepara para celebrar 14 anos. Apresenta um design mais atrativo e com artigos especialmente desenvolvidos a pensar nos profissionais da manutenção e reparação automóvel, sem esquecer fabricantes, distribuidores retalhistas e associações. Rumámos a Norte para conhecer as novas instalações da Veneport. A empresa especialista em sistemas de escapes e filtros de partículas levou a cabo uma profunda mudança do seu espaço com vista a proporcionar melhores condições aos funcionários. Abelio Cardoso revelou que nos próximos três anos a fábrica será alvo de uma reorganização profunda. Realmente a Veneport tinha uma necessidade de espaço nos serviços administrativos, técnicos e comerciais. Concretizámos com estas novas instalações, digamos, essa mesma necessidade, o espaço necessário àquilo que eram os serviços e que são os serviços da Veneport. Reforçámos também aquilo que foram as condições de trabalho dos nossos diferentes colaboradores. A próxima aposta da Veneport vai ser claramente na reorganização industrial e, portanto, numa mudança muito grande de organização com muitas práticas de referência instaladas na parte produtiva. Esse é um trabalho que vai começar a partir do final de ano de 2019 e que se vai prolongar por dois anos e meio, três anos. Mas temos já um projeto muito claro, muito bem desenhado para a parte de Fabril no sentido de reforçarmos a nossa eficiência produtiva. O site da SASH tem uma nova imagem e mais funcionalidades. O objetivo é facilitar o acesso da informação para todos os clientes da marca. Uma das novidades é um novo menu de acesso rápido ao catálogo interativo e ao formulário de contacto. A equipa da ZF Aftermarket também criou um formulário para contactar o serviço de atendimento ao cliente com dúvidas e questões sobre os produtos. O número de modelos de veículos elétricos vai triplicar no mercado europeu até 2021, segundo um estudo da Federação Europeia dos Transportes e Ambiente. No final do ano passado, estavam disponíveis 60 modelos, mas em 2021 este número deve chegar aos 214. Relativamente a Portugal, os dados indicam que a produção destes veículos será praticamente inexistente até 2025. Atualmente os carros 100% elétricos representam apenas 3% da cota do mercado nacional. A Continental está a ampliar a sua gama de correias de transmissão para pesados. Conta com mais de 49 variantes de correias estriadas para o acionamento de componentes auxiliares. Feitas de borracha sintética reforçada com cordas tensoras de poliéster, são fabricadas de acordo com os mesmos padrões de qualidade dos produtos utilizados no equipamento original. O Monooc é uma solução baseada numa inovadora máquina de preparação de cores. Com este sistema, a PPG quer entrar numa nova era e otimizar o consumo de tinta, automatizando o processo de mistura. O grupo americano levou 3 anos para desenvolver esta máquina de preparação de cores, por forma a reduzir os tempos de mão de obra e poupar produto por meio de automação do processo de mistura. O novo Ford Focus GST promete oferecer as emoções e a agilidade de um compacto esportivo. Tendo por base a dinâmica de condução da 4ª geração, esta versão apresenta-se nos formatos de 5 portas e carrinha. A nova arquitetura foi melhorada com configurações exclusivas na suspensão, travagem e motores. Vai ter duas motorizações, 2.3 EcoBoost a gasolina de 280 cv e o 2.0 EcoBlue Diesel de 190 cv. Estão disponíveis dois tipos de transmissão manual de 6 velocidades e automática de 7 relações. E por hoje é tudo, fiquem bem!